Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, comentando a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, tendo falado sobre as motivações pelas quais nós podemos entender já as primeiras orientações do Papa Francisco no que diz respeito a esses primeiros meses de pontificado e aquilo que ele se propõe a poder realizar ao longo do tempo que Deus lhe conceder de pontificar. Dessa forma, percebemos a praticidade dessa exortação apostólica, como nós explicávamos, essa exortação apostólica é a segunda. A primeira que ele nos ofereceu foi a chamada Luz da Fé, Lumen Fidei, como conclusão do Ano da Fé, as orientações e as impressões e os aspectos que deveríamos viver na nossa vida a partir de tudo aquilo que foi vivido no Ano da Fé. O Papa Francisco, como ele mesmo falou, algumas complementações ele fez na exortação, já iniciada pelo Papa Bento XVI. E daí então, nós vamos vendo agora a primeiríssima, vamos dizer assim, a primeira exortação apostólica na qual, então, o Papa Francisco, de fato, nos oferece agora o que diz respeito ao seu pontificado, aquilo que diz respeito às suas impressões. Depois de alguns meses já de pontificado, nós vamos percebendo aqui já uma fotografia. primeiramente, daquilo que é a sua própria vida, daquilo que ele viveu, que ele vive como sacerdote, ele viveu como bispo, viveu como cardeal. Depois, aquilo que ele foi, com certeza, já observando e vivendo como Papa, como sumo pontífice. E daí nós temos, então, aqui uma verdadeira fotografia também da pessoa do Papa Francisco. Ele começava essa exortação apostólica falando sobre a necessidade de podermos entender que o encontro pessoal com Jesus Cristo nos provoca uma alegria. Essa alegria que nos liberta de alguns aspectos, como nós vimos aqui, alguns aspectos importantes que são resultados também da nossa vida social, a vida interior, ou seja, a tristeza, ou desculpa, o pecado, a tristeza, o vazio interior, o isolamento, são características daqueles que não se deixam salvar, não se deixam entender por Jesus Cristo. E, dessa forma, então, ele vai nos falando e dando as orientações de que o grande risco, falando no segundo parágrafo, no mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista. Aí nós explicávamos o que significa essa tristeza individualista que faz com que nós não nos abramos ao outro, faz com que nós não entendamos o outro naquilo que nós somos convidados a poder viver com ele, vendo as suas necessidades, sentindo com o outro aquilo que nós podemos ajudar e assim por diante. Então, dessa forma, nós vamos entender o que o Papa Francisco nos dá, algumas orientações práticas. E terminávamos dizendo justamente que essa alegria que é provocada por esse encontro pessoal com Jesus Cristo pode ser experimentada por todos. Não é um privilégio de poucos, mas é um privilégio de muitos, é um privilégio de todos poderem sentir o amor de Deus e serem provocados a viver esta fé. E é a primeira orientação que o Papa Francisco, então, ele nos dá. Aqui nesse fato nós vamos entender, então, já no terceiro parágrafo, onde ele diz quase que como categoricamente, convido a todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos e irmãs, ou seja, convido a todos em qualquer lugar e situação que se encontre, aonde quer que nós estejamos, na situação que nós estejamos, ou seja, todos nós somos convidados a poder encontrar a Jesus Cristo, a renovar o nosso encontro pessoal com Ele. Mas também ele pensa até mesmo naqueles que, então, pelo menos, tomem a decisão de se deixar encontrar por Ele. É muito interessante essa expressão do Papa, de se deixar encontrar por Ele. Porque, às vezes, claro, as iniciativas da nossa parte podem ser poucas ou quase inexistentes. Mas, se nós não tomamos a iniciativa, ou seja, mas é, eu não consigo viver a doutrina cristã, eu não consigo entendê-la, por que todo esse mecanismo, por que tudo isso, como acreditar em tudo isso. Pelo menos, se nós não tomamos, então, o primeiro passo desse conhecimento e de abertura do coração para tudo aquilo que nós vivemos na Igreja, diz o Papa, pelo menos, então, se deixe encontrar por Ele. Não entendamos, então, a nossa vida, ainda, em base àquilo que nós vivemos na Igreja. Vamos partir do próprio Jesus Cristo. Do próprio Jesus Cristo. Ou seja, partir dEle. O que Ele, portanto, pode provocar em nós a partir do momento em que nós nos deixamos nos encontrar por Ele? de o procurar dia a dia sem cessar. Daí o Papa não deixa escapar ninguém, dizendo, não há motivo nenhum, não há motivo nenhum para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito. Olha que bonito isso, meus irmãos e irmãs. Essa coisa aí de viver a vida cristã, ir para a missa, receber o sacramento, isso é para quem pode, isso é para quem... Ah, é para quem é santo, eu não sou santo, eu quero viver a minha vida e basta. Porém, aqui o Papa nos diz que este convite é feito para todos. Não há motivo nenhum para alguém dizer que este convite da alegria não lhe diga respeito. Não lhe diga respeito. Portanto, isso significa que, dessa forma, nós vamos entendendo sempre mais a graça de Deus do que de respeito ao convite que Ele faz a todos nós. Daí então, ele continua dizendo quem arrisca, o Senhor não desilude. quem arrisca, o Senhor não desilude. Ou seja, não é para nós um motivo de tristeza ou desilusão entendermos que, se nós arriscamos alguma coisa por Ele, nós não teremos uma realização daquilo que nós fazemos por Ele. Sobretudo para nós que, por exemplo, precisamos tomar uma decisão em base à vida das pessoas na igreja ou para nós que devemos tomar uma decisão em base ao modo como nós devemos viver, ao modo como nós devemos ajudar as pessoas a viver, a nossa responsabilidade de ensinar e falar da pessoa de Jesus Cristo. É interessante aqui o que o Papa diz, né? Quem arrisca, o Senhor não desilude. Ou seja, não tenhamos, diz aqui o Papa, medo de nos arriscar por Jesus Cristo. Por exemplo, é claro que, muitas vezes, quem sabe seguir a Jesus Cristo vai ser motivo de brincadeiras por parte dos meus amigos. Quem sabe seguir Jesus Cristo em determinadas situações da minha vida vai me fazer ser como uma espécie de extrânio ao convívio das outras pessoas. Quem sabe falar de Jesus Cristo vai provocar em mim algo que não vai me ajudar a poder viver serenamente em determinadas situações. Mas por que eu faço tudo isso em determinadas situações? Porque eu sei que, muitas vezes, até mesmo sofrendo por Ele, eu não me desiludo. Eu ganho sentido aquilo que eu faço. Ele, dessa forma, então, ele já, como diz aqui o Papa, e quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Já aguardava de braços abertos. Que bonito é isso. Olha só, enquanto eu ainda penso, eu ainda penso na possibilidade de poder pensar e dizer o que Jesus Cristo irá pensar de mim, mas até mesmo antes de dar o primeiro passo, Jesus já nos acolhe de braços abertos, como diz o Papa. Ou seja, dessa forma, o Senhor já aguardava de braços abertos a sua chegada. E este é o momento de dizer para Ele, olha as palavras que o Papa Francisco nos oferece para poder dizer a Jesus Cristo, nessa experiência profunda, até mesmo, quem sabe, de retorno depois de uma reflexão da minha vida, e ainda as palavras que o Papa nos sugere. Senhor, deixei-me enganar de mil maneiras e fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós. Resgatai-me de novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Olha que bonita oração que o Papa Francisco nos sugere. Antes de tudo, deixei-me enganar de mil maneiras e fugi do vosso amor. Quantas vezes nos deixamos enganar? Muitas vezes até mesmo são desculpas, mecanismos de defesa da nossa parte para podermos não viver concretamente aquilo que Deus nos fala. Deixei-me enganar de mil maneiras e fugi do vosso amor. Mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós. Resgatai-me de novo e aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Nós iremos dar continuidade, meus irmãos e irmãs, a esta bonita reflexão do Papa Francisco no que diz respeito à exortação apostólica, à alegria do Evangelho e à prática dessa exortação apostólica para o nosso dia a dia quase como um retiro espiritual para todos nós. Iremos voltar daqui a pouco com o programa Conversa com o meu povo. Voltamos com o programa Conversa com o meu povo falando sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, comentando já esses primeiros parágrafos que falam para nós da importância da alegria na vida de cada cristão. Essa alegria que é provocada pelo encontro pessoal que nós fazemos com Jesus Cristo, mesmo em meio aos desafios que vivemos na sociedade, da tristeza, do pecado, do vazio interior, do isolamento, mas nós somos convidados a poder experimentar esse abraço misericordioso de Deus, onde ele nos disse, portanto, que esse convite à alegria é aberto para todos. Ninguém é excluído, como disse São Leomagno, que ele mesmo cita, ninguém é excluído da participação desta felicidade. A causa da alegria é comum a todos nós. E daí até mesmo o Papa está dizendo que ninguém foge. Até mesmo, ou seja, aqueles que pensam que esse convite não é para eles, não. É para todos e dessa forma, então, ele diz para nós que arriscar-se por Jesus Cristo, arriscar-se por Deus, não nos desilude. E daí, então, ele está nos dizendo que não tenhamos medo de poder voltar a ele, mesmo na nossa condição de vida, mesmo naquilo que nós estamos vivendo nesse momento, onde quer que nós estejamos, o que nós estejamos sentindo ou vivendo, não tenhamos medo de poder retornar para ele. Então, o Papa nos ofereceu essa bonita oração, como nós comentávamos no bloco passado, onde fala realmente dessa... de colocar para fora realmente aquilo que se sente sem eu deixar... me enganei, deixei me enganar de mil maneiras e fugir do vosso amor. E aí o Papa continua dizendo como nos faz bem voltar para ele quando nos perdemos. a experiência, meus irmãos e irmãs, que o pecado muitas vezes provoca em nós, a experiência que muitas vezes nós sentimos e nos sentimos de vivermos a experiência da perda, mas uma perda, poderíamos assim dizer, uma perda interior, realmente. Como nós nos sentimos perdidos longe de Deus? já acompanhei, por exemplo, na minha vida, nesses cinco anos de sacerdócio, quantas pessoas que eram bastante, por exemplo, atuantes na vida da igreja e de repente se afastaram. É bem, se afastaram. Muitas vezes se afastaram por um autoestemunho nosso como sacerdotes, muitas vezes se afastaram pelo próprio fato de que não conseguiram encontrar na mensagem de Jesus Cristo aquilo que elas estavam procurando, não conseguiram se encontrar, mas o que é bonito é perceber também, isso eu já tive experiência, de ver que essas mesmas pessoas quando conversam conosco, não tanto nos vendo mais como padres, mas como amigos, nos dizer assim, eu sinto falta, sinto falta, sinto falta da convivência com os outros, eu sinto falta dos amigos, sinto falta de tudo que se vivia, mas infelizmente daí se percebe que o afastamento, a perda não foi pela fé, mas muitas vezes por nossa causa, muitas vezes por causa de uma palavra mal colocada, muitas vezes por causa de um não nós afastamos as pessoas, mas é claro, há você que quem sabe está nos vendo nesse momento, ou para você que está nos vendo e que sabe de uma situação dessa, diga a essa pessoa e quem sabe mostre essas palavras do Papa, dizendo para nós como nos faz bem voltar para ele quando nos perdemos, insisto mais uma vez, e uma frase que está se tornando conhecidíssima no Papa Francisco, ele disse sempre no primeiro ângel dele como Papa, ele já disse, insisto mais uma vez, Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia, Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos deixamos, nos cansamos de pedir a sua misericórdia, daí ele continua o Papa dizendo, aquele que nos convidou a perdoar setenta vezes sete, dá-nos o exemplo, ele perdoa, Jesus Cristo perdoa setenta vezes sete, volta uma vez e outra a carregar-nos aos seus ombros, ninguém nos pode tirar da dignidade que este amor infinito, inabalável, nos confere, ninguém pode nos tirar, ninguém, aqui mais uma vez insisto, meus irmãos e irmãs, ninguém pode tirar da nossa, do nosso coração, da certeza da nossa vida, esse amor misericordioso que o Senhor tem por cada um de nós, a nossa fé não se baseia em teorias humanas, a nossa fé não se baseia em pessoas, a nossa fé se baseia na resposta concreta e profunda que nós damos a Deus, que se mostra e se faz presente na vida das pessoas, de diversas maneiras, de diversos modos, umas quem sabe entendem, outras não, mas nós sabemos muito bem que a nossa fé é em Deus e Ele não nos desilude, daí nós vamos entendendo que Ele permite-nos, Ele permite-nos levantar, diz o Papa, a cabeça, tirar e recomeçar com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria. Não fujamos da ressurreição de Jesus, diz o Papa, nunca nos demos por mortos, nunca nos demos por mortos, suceda o que suceder, que nada possa mais do que a sua vida que nos impele ir adiante, ir para adiante. Então, que nada possa ser razão que nos tire essa alegria, mas que nós que somos, não ocultuamos um Deus morto, mas um Deus que se fez carne e se fez presente na vida do seu filho, Jesus Cristo que morreu, mas retornou à vida e retornando à vida nos devolve novamente a alegria da sua presença constante em nosso meio. Então, o Papa continua falando já de algumas experiências já a partir do capítulo do parágrafo 4, algumas experiências na própria Sagrada Escritura que nos falam de alegria. Por exemplo, diz o Papa no parágrafo 4, os livros do Antigo Testamento pré-anunciaram a alegria da salvação que havia de tornar-se superabundante nos tempos messiânicos. O profeta Isaías dirige-se ao Messias esperado, saudando-o com regozijo, dizendo, multiplicastes a alegria e aumentastes o júbilo e anima os habitantes de Sião a recebê-lo com cânticos. Exultai de alegria. A quem já o avistara no horizonte, o profeta convida-o a tornar-se mensageiro para os outros. Sobe ao alto monte arauto de Sião, grita com voz forte arauto de Jerusalém, diz Isaías. A criação inteira participa desta alegria de salvação. Cantai ó céus, exulte de alegria, ó terra, rompei, com exclamações ó montes. Na verdade, o Senhor consola o seu povo e se compadece dos desamparados. Daqui a gente vê aquilo que já no Antigo Testamento nós vemos no profeta Isaías que nos convida a alegria. Nos convida a alegria. Zacarias, vendo o dia do Senhor, convida a vitoriar o rei que chega humilde, montado num jumento. exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso. Mas o convite mais tocante, diz o Papa, talvez seja do profeta Sofonias, que nos mostra o próprio Deus como centro irradiante da festa de alegria que quer comunicar o seu povo este júbilo Salvador. Ele exulta de alegria por tua causa, pelo seu amor te renovará. Ele dança e grita de alegria por tua causa. Então o Papa está nos oferecendo aquilo que o Antigo Testamento nos dá sobre o convite à alegria, que vem do profeta Isaías, vem de Zacarias, vem de Sofonias. Nós temos então todas as razões no Antigo Testamento e os fundamentos necessários para entendermos o que significa para nós cristãos a alegria. Daí ele conclui esse quarto parágrafo dizendo é a alegria que se vive, é a alegria que se vive no meio das pequenas coisas da vida cotidiana como resposta ao amoroso convite de Deus nosso Pai. meu filho se tens com que trata-te bem não te prives da felicidade presente diz o livro de Siracide quanta ternura paterna se vislumbra por detrás dessas palavras. Ou seja, é a alegria que se vive no meio das pequenas coisas da vida cotidiana como resposta ao amoroso convite de nosso Pai. meu filho se tens com que trata-te bem não te prives da felicidade presente. Então é o convite que o povo Francisco está nos oferecendo do que diz respeito ao modo como nós devemos entender a nossa fé o modo como nós devemos entender essa alegria que nos é provocada pelo próprio fato de que o Senhor é presente continuamente no meio de nós. dessa forma não tenhamos medo diz o Papa até agora de poder nos voltar a Deus mesmo se nós não nos sentimos limitados aos pecadores não tenhamos medo porque ele não se cansa de perdoar. Lembre-se daquilo que o Papa disse somos nós que nos cansamos de pedir perdão somos nós que inventamos tantas coisas para poder dizer que de fato ou quem sabe ele não existe que essas coisas não acontecem que tudo isso nada mais é do que fruto de pensamento humano e porque eu tenho que me obrigar a poder viver aquilo que é essa mensagem de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs que o Senhor nos ajude e nos oriente com esta bênção que nós iremos conceder a você para que dessa forma o Papa Francisco continue aquecendo os nossos corações naquilo que diz respeito ao modo pelo qual nós devemos viver e nos voltar para ele. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.